A gente vai falando agora sobre os planos de saúde, né gente, porque tem muitas pessoas aí com dúvidas em relação à portabilidade, pois é, nós vamos falar agora então a respeito do direito do cidadão e um deles é a portabilidade de planos de saúde para quem faz uso do benefício, viu? Mas muitas pessoas não sabem quais são os requisitos aí para poder ter acesso ao procedimento. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem para a gente explicando sobre o assunto. Para fazer a portabilidade de um plano, a pessoa deve estar atenta aos requisitos, regras e possibilidades definidas na legislação, especialmente as ordens da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Só pode fazer um pedido para mudança quem aderiu a um dos planos de saúde a partir do ano de 1999 ou ter sido adaptado à Lei dos Planos de Saúde, de número 9.656, de 1998. O plano deve estar ativo e o pagamento totalmente em dia. A portabilidade é realizada na operadora ou administradora do plano de saúde de destino. A pessoa deve entrar em contato com a empresa e solicitar a troca do plano, além de cancelar o antigo na operadora anterior. As operadoras dos planos de saúde têm até 10 dias para analisar e responder sobre a portabilidade do novo plano. Se ela não fizer isso dentro do prazo, o procedimento é considerado válido. O beneficiário, porém, tem até 5 dias para solicitar o cancelamento do plano anterior. E se ele não obedecer o prazo, ele também está sujeito ao pagamento de carências. A primeira portabilidade só pode ser feita quando o beneficiário tiver pelo menos 2 anos de uso do plano. Caso queira fazer a portabilidade para um que tenha novas coberturas não previstas no plano anterior, o beneficiário ficará sujeito à cobrança de carências. A Agência Nacional de Saúde Suplementar disponibiliza um sistema através do portal ans.gov.br para facilitar a consulta sobre alternativas de alteração dos planos, que é o chamado Guia de Planos de Saúde. Para isso, o beneficiário deve fazer um cadastro primeiro no portal gov.br. A Agência Nacional de Saúde Suplementar